Playstation por este jogo. É assim que tenho que venha desejar. Obrigado por terem oferecido este jogo. Obrigado por nos motivarem a ficar em casa. Journey. Ganho prêmios e eu estou aqui para jogar. Tentamos isto. New Journey. Logo de um Lemos de Seaturas, Um. Uh. Um. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Mais ou menos. Tenho que ir para estas coisas e cantar. Está aqui uma mosca. Está a me irritar. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Estar aqui. Estituo aqui. Estituo aqui. Estituo aqui. Já está tudo, mas agora vou fazer aqueles pequenininhos. Estou indo apontar o troféu ou uma coisa assim da gente. Está ali um pequenininho e está ali uma coisa a brilhar. A CIDADE NO BRASIL Eu acho que isto aumenta muito a escola. Quando ficou isto aumentado consigo saltar mais longe. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Só vejo que não me esqueço de irme um pequenininho. Ficou ali um pequeno. Eu estou a ver aqui coisas. Estou a ver alguma coisa a brilhar. E então, um momento. Estou a vergonha. O que é que eu estou indo? Olha, eu vou abrir o outro. Obrigado. Estou a esperar um troféu, uma coisa assim do género. Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.